Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Tocabida e rapaziada, falo pra vocês Lembra que eu falei no último vídeo que tinha uma surpresa, um negócio que eu peguei lá com o João da JBI Lembra? Falei isso aqui com vocês e rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui mano, cubo novinho, volante praticamente novo Peguei lá com o João, ele usou bem pouquinho tempo A gente vai instalar no Golzão e vamos ver como é que vai ficar Mano, a pegada disso aqui é animal Eu andei no saveiro dele, que tava esse volante aqui Mano, é outra vida, vou ter que mostrar pra vocês Vamos instalar aqui rapidinho, mostrar pra vocês instalando, é bem fácil E a gente já volta e conversar, beleza? Primeiro eu vou mostrar a posição de dirigido que eu tô agora, atual E daí a gente já volta pra instalação A posição de dirigido atual que eu tô Não sei se vocês conseguem ver certinho A posição do banco aqui, ela fica basicamente assim Fica até que bom pra dirigir, não é tão ruim Eu não gosto de dirigir com o braço esticado Acho que o melhor jeito é assim que você tem segurança pra ter uma reação, alguma coisa Minhas pernas ficam praticamente esticadas Piso na embreagem lá, minha perna fica praticamente esticada O freio aqui, se eu precisar fazer força, eu tenho ângulo pra fazer força na perna E o acelerador não precisa fazer força Então, mano, a posição que eu dirijo, tá? Como que é o jeito certo de se dirigir? Geralmente, você sentado aqui com o jeito que eu tô aqui encostado as costas O punho tem que ficar aqui, certo? Não pode você ficar com o braço esticado Porque, por exemplo, vamos dizer que você precisa virar Aqui, você vai ficar tipo assim, ó Aí você não vai ter firmeza no braço Enfim, né? Eu não sou professor de direção Mas é o jeito certo, né? E é a posição mais confortável O dia que vocês dirigir assim, vocês vão ver Esse aqui vai mudar um pouquinho a direção Vai ficar até um pouquinho mais pra trás Fica até melhor Fica melhor pra reação E vamos ver como que vai ficar Beleza? Vamos começar a tirar aqui tudo Esse miolo desse volante é bem chato de tirar E tem mais uma parte aqui embaixo E é dois toques pra quebrar Nossa, saiu Uma chave 24 Deixa eu jogar esse fio lá pra dentro Ele vai dar uma atrapalhada Depois eu passo ele pra cá de novo Esse aqui é o fio do tio Step O tio Step tá passando na buzina Então beleza Só ver a posição certinha Pra deixar bem no meio Qualquer coisa Depois é só mexer também Basicamente é isso Caralho Que diferença, mano Vamos botar a porca de novo Já coloquei na posição certa Qualquer coisa se não tiver certa Depois é só voltar um pouquinho Basicamente é isso Caralho Que diferença, mano Bem facinho A chave 24 Despluga ali no meio Já saca pra fora Vamos botar A porca de novo É bem rapidinho Já coloquei na posição certa Qualquer coisa se não tiver certa Depois é só voltar um pouquinho Bem apertadinho Mano Olha a posição de dirigir Ah, agora sim Tá vendo O punho no outro volante Ficava assim, ó Nesse aqui ele já passa Já fica, ó Pesão, velho Nossa, bem melhor, mano Ficou animal a posição A seta ficou um pouco longe As coisas ficou um pouco longe Mas Às vezes até é bom, né Uma agilidade aqui Se não bate as mãos nas coisas Ficou bem bom Bem mais pra cá Ele ficou um tanto assim Isso que é um cubo normal Não é cubo com alongador Nem nada Ficou bem legal Aqui a posição do Da coifa também Ó, não ficou aparecendo o cubo Nem nada Ficou bem legal Gostei Fica mais discreto, né O bagulho Esse aqui é o jogo que tem no próprio varão É, mano Tá aqui, ó Daí quando for largar Coloca, dá o botão aqui Arrumar ele, né Dá o botão do corte aqui Sai no controle aqui Sai no controle Solta E vai Já pega aqui Foi, pá Cara, ficou uma posição bem legal, mano Curti pra caralho Posição aqui ficou Ficou animal, mano Curti mesmo De verdade Isso aí é louco O bagulho ficou da hora, mano Posição de dirigir Nossa Não, e a pegada Essa camurça aqui Animal O bagulho Absorve, né Vamos dizer que soe tua mão O bagulho absorve Animal, animal Curti pra caralho Tudo graças ao João do JBI, mano Então Como forma de agradecer a ele Vai lá Arroba JBI Underline Escapamentos Fala Vim É Pelotoca a vida E coloca lá Obrigado pelo volante Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mano Isso aqui não tem nem como agradecer Animal Animal Não somos patrocinados pela Lotes Mas, cara Amizade sempre Prevalecendo aí Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Logo menos aí A gente vai ter um videozinho Andando com o novo volante Cara, animal Tesão E logo menos Quem sabe um boosterzinho aqui, hein Já pensou? Boosterzinho animal Cê é louco É nóis É nóis, pesada Até o próximo vídeo Segue nossos patrocinadores aí Eles sempre estão dando uma moral pra gente Graças aos patrocínios Bom A todos vocês Em primeiro lugar Porque se não fosse Toda a galera que segue a gente aí Que tá torcendo pela gente A gente A gente não teria tudo isso A gente não estaria conquistando tudo isso E, mano Na moral Que fase animal que a gente tá passando Obrigado, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau